Fala traders, clientes, clientes de outras corretoras, pessoal que me acompanha por aqui, tudo beleza? Bom, eleições ontem no Brasil, dólar caiu bastante, bolsa subiu também. Bom acompanhar esses próximos movimentos do mercado aí, o mercado é sempre soberano com relação aos próximos, como a gente enxerga, como a gente lê essas notícias, nesse caso políticas e futuramente econômicas. O meu recado hoje é outro, eu estou passando por aqui para falar para vocês que é o seguinte, agora em novembro, na primeira semana, na verdade na primeira semana não, deixa eu pegar aqui o calendário, quem fizer o primeiro depósito na conta da TICMIL até o dia 4 de novembro, então vamos lá, repetir, quem fizer o primeiro depósito, ou seja, cliente que nunca depositou e vai fazer o seu primeiro depósito na sua conta de trading, na sua wallet, a gente vai mandar para esse cliente até o dia 4 uma caneca da TICMIL, então na verdade não é mandar a caneca até o dia 4, até o dia 4 quem fizer o depósito ganha, a gente já montou a logística para mandar essas canecas que a gente manda produzir fora para o Brasil e despachar via SEDEX para cada um dos clientes, tá bom? A caneca é essa daqui, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu acho que sim, porque como eu estou em viagem a trabalho, eu estou com uma tela só, é essa caneca aqui, e ela é muito bacana, ela é toda de barras de gráfico e com o fundo de Londres, da sede da corretora, então qual que é o processo aqui, só para deixar claro, você vai fazer o seu primeiro depósito, tá bom? Na sua wallet da TICMIL e vai mandar um e-mail para o suporte, arroba ticmil.com, suporte, assim como se fala, arroba ticmil.com, tá bom? Dizendo, realizei meu depósito, solicito caneca, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, até o dia 4, checar se esse é o seu primeiro depósito mesmo, checando, a gente vai responder para você confirmando o seu endereço, que a gente tem registrado no sistema, para mandar certinho, não ter extravio, não ter nada, e vai te mandar, até o final do mês de novembro, uma caneca na sua casa, tá bom? E aí eu uso ela muito para tomar café, quem é trader sabe que café e trade, eles andam um junto com o outro, não tem muito como separar, mas você use ela para o que você quiser, tá bom? Então esse é o recado, faça lá seu primeiro depósito, mande um e-mail, suporte arroba ticmil.com, dizendo, realizei meu primeiro depósito, por favor, enviar a caneca, a gente vai fazer as checagens e vai te mandar, tá bom? Confirmar seu endereço e tudo mais. Ah, se eu já fiz o depósito alguma vez, vale para mim? Então, de novo, repetir, caso seja o seu primeiro depósito na corretora, você manda um e-mail para a gente e com a data do seu primeiro depósito, ou só comentando, a gente consegue checar pelo sistema data e a gente manda para vocês, tá bom? Forte abraço para todo mundo, bom novembro, que tenham todos bons trades aí, se precisarem de alguma ajuda, alguma necessidade especial, entre em contato com a gente, tá bom? Forte abraço para todo mundo, até mais!